Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Welton Tutoriais, aqui é o Welton e esse é o primeiro vídeo de 2015, o primeiro de muitos, assim eu espero, e hoje vou ensinar a vocês como postar fotos no Instagram sem precisar utilizar o smartphone, você vai fazer isso a partir do seu computador, utilizando um software. O software é esse daqui, o Grumbler, ele, como eu disse, ele serve para postar fotos no Instagram, porém ele não vai aplicar filtros como é o aplicativo do smartphone, ele apenas vai carregar a imagem. Ele necessita que a imagem tenha menos de 500kb, que a imagem seja no formato JPG ou JPEG e que ela tenha até 650px por 650px, ou seja, ela deve ser quadrada até essas dimensões. Eles sugerem esse site aqui, o WebResizer, que é um site para você deixar a imagem quadrada, ok? Eu não testei, mas parece que é bem simples aqui, basta a gente escolher o arquivo e ela vai quadricular, vamos dizer assim, as dimensões da imagem. Então, se você tem fotos no seu computador que não são quadradas, utilize esse site para fazer isso. Ou então, se você souber usar Photoshop ou Photoscape, ok? Fique à vontade. O meu Instagram está aqui, criado, instagram.com.br eltonutoriais. Peço a você que siga lá o meu perfil, ok? E vamos fazer uma postagem aqui pelo Grumbler. Eu já fiz o login aqui na tela anterior. Agora, eu venho aqui em Choose File. Vou escolher a minha imagem. Vou colocar essa daqui e clicar em Abrir. Agora, eu vou clicar aqui em Upload. Ela vai começar a carregar aqui a imagem. Logo em seguida vai aparecer a opção Caption, que é o que? Caption é a legenda da foto, né? Vou colocar aqui, tecnologia de ponta. E vou pôr assim, inscreva-se em youtube.com.br eltoninfo. Vou salvar, save Caption. E pronto. O que aconteceu? A imagem foi postada e eles já colocaram aqui para a gente alguns links para a gente compartilhar, se a gente quiser. Vou vir aqui na página do Instagram. Vou atualizar isso aqui. E aqui está a imagem que eu acabei de postar. Ok? Tecnologia de ponta. A legenda. Inscreva-se em youtube.com.br eltoninfo. Cara, que doido. Ela imprime enquanto você digita. Então, aqui é uma piadinha aqui para a marca de escrever, né? Que ela é bem moderna em relação ao computador. Enquanto você digita, ela imprime. Coisa que o computador não faz. Tranquilo? Então, gente. Gente, o tutorial de hoje foi esse. É Grumbler. Vou deixar o link na descrição para você baixar. Ok? E começar a utilizar. Peço a você que se você gostou do vídeo, deixe aquele like aí embaixo. Deixe seu comentário. E compartilhe esse vídeo nas redes sociais para que o mundo saiba desse recurso. Ok? Então, gente. É isso. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se aí. Vão ter muitos, mas muitos tutoriais aí em 2015. Esse foi apenas o primeiro deles. Ok? Então, é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.